PENSO PENSO Como vai minha vida? Alimento Todos os desejos Exorciso As minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo? Desperdiçando emoções E lá Com pequenas provocações Ataco Se isso for preciso Sou eu quem escolho Faço os meus inimigos Saudações A gente tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Estão esperando A vida passar tão rápido A felicidade É o estado imaginário Jornal 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 Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Jornal 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 Se isso for preciso Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Eu rasgo fogo com os dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu gosto de tudo pelos meus desejos Saudações, quem tem coragem As que estão aqui pra qualquer viagem Fique esperando a vida passar tão rápido É felicidade, é o estado imaginário Pestas, peste, peste, peste Pestas, peste, peste Peste, peste, peste Peste, peste Peste, peste, peste Peste, peste, peste Tchau, tchau.